A CIDADE NO BRASIL É uma festa já dedicada a todas as crianças, filhas dos colaboradores da Veralta, Portugal e estamos para festejar aquilo que é o nosso espírito natalício, estamos aqui para conviver, estamos a potenciar um momento dentro da Academia 94 único para eles, porque têm todas as condições, podem fazer todas as atividades, temos prendas para todas, ontem tivemos um jantar de Natal para todos os colaboradores e pronto, e é essa a nossa filosofia. Uma mensagem de Natal aos colaboradores da Veralta. Feliz Natal para todos os colaboradores e famílias e amigos, e que 2016 seja pleno prosperidade tanto para a empresa como para todos nós. Aproveitamos este momento para desejar as boas festas ao todo da família da Academia 94. Estas e outras notícias em figueira.tv A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL